Olha só, olha só, quem tá aqui, quem tá aqui? Eu! E eu! Estamos aqui assistindo um show vivo, ó! Bateria na boca, oi! O que é o celular? O que é o nome? Como? Você tá muito grande! Fica perto, lá! Altos óculos, tá pouco... Ah, desculpa, meu amor! Você tá muito grande! Vocês tão vendo, é da malvada! É, pra quem já conhece a figura, né? Então, ó, enquanto isso, vocês fiquem olhando aqui, os óculos bonitinhos, ó, e os outros óculos, ó! Ó, tem uma variedade muito grande aqui na loja, mó legal! Enquanto isso, um som legalzinho, ó, fumo! Mandando mensagenzinha pra galera! Olha só, então, tá rolando aqui uma happy hour básica aqui dentro da loja da Atitude Point, na Soaria Lima, perto da estação do metrô. E aí, ó, o somzinho legal aqui do... Esqueci o nome do artista de novo! Alguma coisa mesmo! O cara tem uma banda lá, tal! Ó, o povo tá se divertindo! É só danço! Agora vocês sabem onde a gente está É isso aí O som legal E em breve nós temos novidades chegando O programa na OTV também Pra quem está sabendo já A gente vai também tocar aqui Vai sofrer daqui a alguns meses Fala alguma coisa pra galera Alguma coisa galera Ok, ok Vamos dar tudo legalize Olha Olha as coisas aqui que eu estou descendo Muitas Fala o que você viu Não E até o espaço pra galera botar o celular pra carregar E o povo aqui está bem família mesmo Bem divertido E aí, está se divertindo? Opa, onde está a gente? É isso aí Diretamente ao vivo no Facebook Oi? Eita Sim, ele está usando apenas uma armação Oh meu Deus É, era armação Não era óculos inteiro E aí E aí Olha o som É lógico É isso aí E pessoal, pra quem tá chegando agora, tá tendo uma happy hour ao vivo aqui, rolando um som legalzinho Aqui na Twin Point, na Avenida Faria Lima E aqui parece que vai ter, daqui a alguns meses vai começar a ter agora toda semana Mas por enquanto é a cada 15 dias E esse ano vai ser muito louco aqui É isso aí Ela também vai vir pra cá de vez em quando, hein? Trabalho aqui de vez em quando Ou seja, quer trabalho melhor do que boa música Óculos pra todo lado E super girl É isso aí Agora pensa, música mais cosplay mais óculos É isso aí Bom, próximas vezes eu vou avisando pra galera aí também o que vai rolar Tipo, durante a semana eu vou estar avisando o povo Então se prepara Olha quantos likes Gente, é sério que vocês estão vendo a live do Iatá É sério mesmo Para com essa vida Vai namorar Vai arrumar o namorado Vai passear Vai arrumar o que fazer Porque vê a live do Iatá Pelo amor de Deus Ó, vocês estão vendo como ela me apoia, né? É muito amor Ó, vocês estão vendo Ó, e ao fundo os óculos aqui Esse modelo eu gosto Col nicko, tô ouvindo Vem ghost Vem, ia chegar Marhousa Far Marhousa Marhousa Dois Marhousa Marhousa Arquilo Cap Eu Carina, é sério mesmo, ser fã dessa coisa, amiga, para com isso, para que tá aqui. Então, né? Isso ficou legal, ó, olha os óculos, mostra, mostra, aí ó, garota propaganda, é isso aí, calma aí, calma aí, deixa eu puxar esse aqui, esse aqui vai, o que você tá achando aqui do lugar? Oi gente, mano, tamo junto, se você dar um showzinho, um showzinho animal, vem pra cá, Avenida Faria Lima, 1246, rola, vai ser, quanto vai ser a profissidade que vai ser show aqui? Dia 23 tem a roda de samba aí, pra todo mundo ouvir, roda de samba dia 23, hein, então, quem quiser rolar aí comigo também aqui, só a gente combinar, vamos lá. E agora vou saindo aqui dessa live, pra aproveitar o resto do show, me fui!